Olá, apaixonado por pet! Meu cachorro comeu veneno. O que fazer? Nesse vídeo aqui eu vou te explicar sobre o primeiro soporte. Vem comigo! Gente, então, seu cachorro comeu veneno, tá? Eu tô falando cachorro porque é mais comum os cães comerem veneno, tá? Do que os gatos. Os cães têm uma tendência muito grande de farejar Ele acaba se envenenando mais vezes, né? Estatística, chegam muito mais cães envenenados em clínicas e hospitais Do que os gatos, tá bom? Mas também pode acontecer com gatinho Então fique ligado você também que tem um gatinho Então, pessoal, o que é envenenamento? E eu especificamente nesse vídeo aqui Eu tô falando de envenenamento por ingestão oral O que é um envenenamento por ingestão oral? É tudo que ele coma que possa causar lesão Que possa causar doença ou mesmo a morte do seu bebê Então, como saber se teu cachorro foi envenenado? Salivação constante, ficam salivando o tempo todo Tremendo, tremendo a cabeça, tremendo as patas Outra coisa que eles fazem também, eles chegam a convulsionar Alguns cães já vão vomitando, fazendo vômito, tá? Se ele vomitar, deixa vomitar e colocar o veneno pra fora É importante você olhar o vômito dele, tá bom? Porque o nosso próximo passo é descobrir o que ele comeu, tá? Se você pega pedacinho do que ele comeu Ou frasquinho que ele comeu Qualquer coisa que tenha ali demonstração que ele tenha comido Você tem que buscar pra saber a quantidade Pra saber o que foi Pra saber a data Se foi tem pouco tempo Se comeu tem muito tempo Então, uma coisa muito importante é Qual foi a substância que ele ingeriu Quanto que ele ingeriu E há quanto tempo Isso vai ser aí uma pesquisa do tutor Você vai ter que pesquisar Não é só pegar e ficar desesperado ali com ele Que a gente fica desesperado mesmo Mas é descobrir o que ele comeu Descobrir quanto tempo E qual foi a substância Lembra disso, tá? Então, gente Qual é o teu maior objetivo como tutor? O teu maior objetivo nessa situação É diminuir, diluir ou retardar o efeito daquele veneno Lembra que eu tô falando isso pra você Que tá longe do médico veterinário Viajou, tá sem conseguir Ou mesmo você vê que não vai dar pra chegar no médico veterinário Você começa a atuar E vamos lá Vamos comigo Que a gente vai conseguir Então, o primeiro passo que eu vou falar pra você de ação É induzir o vômito Mas por que eu falei que você tem que saber Que tipo de veneno foi? Porque tem alguns venenos que você não vai poder induzir vômito Ácido Quando for alcalóide Ou derivado de petróleo Tudo que vai poder queimar ele Se ele estiver voltando Você não vai poder de forma nenhuma Então é importante você saber o que foi envenenado Você olhar Buscar o frasco Saber o que é E se tiver escrito ali no frasquinho Não induz o vômito Você não induz o vômito de forma nenhuma É alimento que você vai poder agir pra induzir o vômito Eu vou dar alguns exemplos aqui Macadamia Se comer macadamia que é tóxico Você pode induzir o vômito Chocolate Azaleia Algumas plantas tóxicas Você induz o vômito Mas se for tudo ácido Se for alguma coisa alcalóide Derivado de petróleo Nada, nada de induzir o vômito A gente vai ter outras coisas aqui Que a gente possa fazer Até chegar ao médico veterinário E como você induz o vômito? Primeiro Se o estômago dele estiver muito vazio Você vai ter que dar alguma coisinha pra ele comer Nesse momento é importante ele comer alguma coisa Pra logo depois você fazer o seguinte Sabe essa água oxigenada que você tem em casa? Água oxigenada 3% Ela induz o vômito Você dando na dosagem certa O teu bebê, o teu cachorrinho Vai acabar vomitando e colocando o que ele comeu pra fora E como você faz isso? Geralmente é uma colher de chá Se for com gatinho Se for pra cachorro É uma colher de chá pra cada 10kg de cachorro E você pode repetir isso a cada 5 minutos Precisa ter que completar 3 vezes Completou 3 vezes Não vomitou Gente, por mais que você esteja longe De um médico veterinário Você vai precisar achar o médico veterinário De qualquer jeito Não tem como você seguir Nós temos 3 tentativas aí Pra fazer com que ele vomite Mas claro A gente tá fazendo algo ali Até chegar ao médico veterinário Ou mesmo se a gente tá muito longe Do médico veterinário E aí você vai ter que atuar Não tem jeito Então vamos lá A primeira coisa que eu falei Foi indução do vômito Você vai induzir o seu bebê a grutar Mas você viu que você tem que saber O que foi que ele se envenenou Pra fazer isso Segunda coisa que você pode saber Se você não sabe o que ele comeu Ou que você acredita que seja tóxico É ter o carvão ativado em casa Ai doutor, o que é carvão ativado? Carvão ativado é um medicamento Que não vai fazer mal pra ele E vende no pet shop Você pode ter com um SOS Eu indico que os tutores Tenham uma caixinha de primeiros socorros Eu vou falar mais sobre isso E uma coisa que tem que estar lá É o carvão ativado Porque você pode diluir ali E dar Se você der até 15 minutos Vai retardar muito O efeito do envenenamento Então é importante o carvão ativado É um medicamento que é seguro Que você pode ter em casa O teu kit de primeiros socorros E é um medicamento Que vai te ajudar muito Em caso de envenenamento E você vai ter que correr Com o médico veterinário E você não tá encontrando O médico veterinário Ele é um pozinho Você dilui em água E você vai dar a quantidade toda Do frasquim Pro seu bebê Pra que a gente possa Chegar a tempo ao médico E a gente retarda O efeito do envenenamento Gente O que eu tô falando aqui pra você É o que a gente tem hoje Em nível mundial De controle De primeiros socorros E crianças e gatos Pra envenenamento Sob em ingestão De algum tipo de produto tóxico Tá? Então é importante Você saber dessas coisas Você como pai bem orientado Você tem que saber Não é que você não vai levar O médico veterinário A grande coisa É a gente ganhar tempo Pra chegar ao médico veterinário Homem Se você tá viajando Tá longe do médico veterinário Não vai encontrar É você que vai ter que atuar A gente não vai poder Deixar o nosso bebê Passando mal Sem ter o que fazer O vômito é algo Que você tem que saber O que foi E o carvão ativado Você dá logo Mas corre pro médico veterinário Pra que a gente possa Salvar a vida Do seu bebê E aí? Curtiu esse vídeo? Compartilha Comente nesse vídeo Quem sabe o seu comentário Possa ser o próximo vídeo do canal E vamos salvar vidas Quantas vezes Chegou no hospital Eu tô lá de plantão Eu mesmo tenho relatos De vários médicos De chegar o cachorro Chegar um gato Não deu tempo De a gente tratar Não deu tempo Porque demorou Não deu tempo Porque o doutor Tava longe Não encontrava médico veterinário E veio no carro E não teve o que fazer Então agora Você tem o que fazer Se tá longe De ser médico veterinário Atua como um pai Bem orientado Sabendo sobre o primeiro socorro E intoxicação Se tiver de induzir o vômito Induz o vômito Se tiver de dar carvão ativado Dá o carvão ativado E corre pro médico Meu nome é Bruno Schipteg Seu médico veterinário Apaixonado por pets No shampoo Eu c помide Eu já tivesse Eu tenho medo Eu tenho medo